Você agora tem a opção para se hospedar em parelhas com todo o conforto que você merece, na Pousada Tavares. São quartos amplos com ar-condicionado, internet, Wi-Fi, Sky, TV LCD 32 polegadas, duxa quente com aquecedor solar, além de quartos com varanda, em uma das melhores localizações da cidade. A visita ao lar do idoso foi apenas uma das atividades da Semana da Juventude. Cada grupo de jovens ficou responsável por um evento, com o objetivo de colaborar com a vida das pessoas e ainda interagir. A Semana da Juventude é uma ideia que nós pensamos aqui no município, em uma forma de a gente poder ter uma proximidade dos nossos jovens, ter um contato, redescobrir a potencialidade dos nossos jovens, fazer com que eles se tornem participativos no meio da sociedade. Este é o grupo de jovens da Igreja Assembleia de Deus, que durante o culto cantou... E pregou. E eu digo a vocês que nós não vamos ver agora o Filho de Deus, mas eu tenho certeza que o Filho de Deus está aqui presente. Ainda sobrou tempo para a troca de experiências com aqueles que hoje estão na chamada melhor idade. Para a dona Sebastiana, um momento especial. A visita é uma gloriosa, poderosa. A senhora gostou? Amei. E para os jovens, também um momento de crescimento. Foi muito grato para a gente estar aqui. E eu amei ver o sorriso no rosto deles, porque eu sei que eles são jovens por dentro, como nós somos. Eles creem em Deus, eu sei que eles creem. No total serão cinco dias de programação e cerca de 15 atividades, incluindo trabalhos sociais, debates, palestras e passeio ciclístico. Hoje pela manhã já esteve divulgando também algumas ações, um carro de som. Amanhã vamos retomar as atividades com um debate na rádio rural sobre a degradação ambiental vivida pela Serra do Buqueirão. Também vai ter uma audiência pública voltada para isso. Em paralelo a isso, a gente vai estar convidando os jovens para participar de uma caminhada de arregadação de alimentos, material não perecível, material de limpeza para a gente estar doando à instituição Casa do Idoso, Guilherme Avigil e à maternidade também.